Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momentos com Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda e Nelson Tavares Música Amigos ouvintes, muita paz, que Jesus nos envolva Estamos retomando o nosso estudo da obra da Dona Joana de Anjos Momentos com Joana Eu, Maria de Fátima Miranda e hoje Eduardo Araújo junto a nós Uma alegria Maria de Fátima Miranda estar aqui mais uma vez Para o programa de Momentos com Joana de Anjos Mandando sempre um grande abraço ao querido Nelson Tavares Sim, não é? Ao Nelson E aos ouvintes que nos permite essa troca Apesar de não vermos fisicamente, mas nós sentimos a empatia, a vibração, o carinho, o respeito E somos muito gratos pedindo a Jesus que esses nossos momentos Possam construir paz e vida em cada um de nós Nós vamos continuar estudando o livro O Homem Integral Ainda no primeiro capítulo Hoje nós vamos estudar sobre a solidão Ela nos diz assim Solidão Solidão Especto cruel que se origina nas paisagens do medo A solidão é na atualidade um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem A necessidade de relacionamento humano como mecanismo de afirmação pessoal Tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas Nos indivíduos sensíveis e em todos quanto enfrentam problemas Para um intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável Enxameiam por isso mesmo na sociedade os solitários por livre opção E aqueloutros que se consideram marginalizados ou são deixados à distância pelas conveniências dos grupos A sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada Para deter-se em labores a benefício de outrem Eduardo, nesses parágrafos já temos material bastante para refletirmos Primeiro ela vem falando que é um aspecto cruel E depois ela fala que essa necessidade de relacionamento humano Mas como mecanismo de afirmação pessoal O que é que nós podemos entender? Como é que nós podemos refletir essa colocação da Joana? Como mecanismo de afirmação pessoal Porque realmente nós vemos criaturas no desespero Querendo ter sempre alguém junto Mas será que é para ter uma companhia ou para ter essa afirmação pessoal? É, nós temos uma necessidade muito grande de aceitação De sermos acolhidos No fundo, no fundo é uma carência afetiva que todos nós temos E a Joana começa dizendo que é na atualidade um dos problemas mais graves Que desafia a cultura e o homem Porque nós vivemos numa sociedade que na verdade deveria ser ao contrário Uma sociedade conectada Antes as pessoas tinham muita dificuldade em se falar Em se encontrar Eu tinha que mandar uma carta A carta demorava a chegar Dependendo da época O correr era pelo navio lá Se a carta fosse para outro país Mesmo dentro do nosso país Era uma questão muito complexa De você fazer chegar uma correspondência a alguém E hoje nós temos diversos meios eletrônicos Que estão chegando em praticamente todos os cantos do país Que aproximam as pessoas É muito comum você ver relatos de pessoas Que não falavam há tanto tempo com o familiar Conversávamos hoje com a companheira Vânia Barbosa aqui na rádio Dizendo como ela descobriu a família da própria mãe Através do antigo Orkut Isso aproxima Isso teoricamente deveria diminuir a solidão Você consegue falar com o familiar que está no Nordeste Que está no Japão Como se ele estivesse próximo E isso deveria sim Ser um motivo de Alegria para todos De aproximação e de diminuição Desse sentimento de solidão Nós temos hoje no Brasil Mais de 200 milhões de pessoas Normalmente estamos cercados de pessoas E ainda assim Nós nos sentimos sozinhos A tecnologia que deveria ser uma aliada Ela vem promovendo mais solidão As próprias famílias As pessoas têm dificuldades de comunicação Eu conheço Diversos casos que eu atendo no consultório Das pessoas dizerem o seguinte Olha, eu não converso com meu pai Eu não converso com a minha mãe As pessoas dentro de casa não se falam Como é que pode dentro de uma mesma casa Debaixo de um mesmo teto Não haver a comunicação São pessoas que estão juntas Mas estão sozinhas É um desafio imenso Culpar a tecnologia Talvez não seja o caminho Na verdade O problema está dentro de nós Conforme Santo Agostinho Coloca para a gente Em O Livro dos Espíritos Na questão 919 Nós precisamos nos conhecer Por que que nós nos isolamos? Por que que nós temos medo Do contato com o outro Por que que nós optamos Pela fuga da tecnologia Mergulhados no mundo virtual E distante do mundo real São diversas perguntas Desafios Que a gente só vai encontrar A resposta Quando a gente aprender A se conhecer Até lá A solidão Ela vai persistir Ainda mesmo Quando nós estejamos Cercados por muitas pessoas É interessante Porque no Livro dos Espíritos Nós vamos encontrar A colocação dos Espíritos Através de Kardec Que o homem É um ser gregário Não é? É Tem necessidade De estar em comunhão Com outro homem É a vida em comum E no entanto Quando ela nos diz assim Que esse Como Que usarmos Esse relacionamento humano Como mecanismo De afirmação pessoal É porque Se nós não estivermos Com alguém ali do lado Nós entramos em desespero É o que você fala Da necessidade Do autoconhecimento Os Espíritos nos dizem Que se nós quisermos saber A quantas nós andamos Basta que possamos refletir O que nós fazemos Quando estamos a sós Quando nós estamos Com a companhia humana Física ali Não é? Visível Porque espiritualmente Estamos sempre acompanhados Justamente por quê? Porque ou você No momento em que você Está desacompanhado Você dá vazão Às suas fantasias De alguma forma Seja quais forem Não é? Ou então De algum momento Você entra em desespero Porque você quer ter Alguém ali do lado Mas nós sabemos Que nunca se falou Tanto na necessidade De aprendermos a meditar Quanto agora Então naturalmente Nós sentimos necessidade De uma pausa Um momento conosco Para refletir Para meditar Como é que estão sendo Aquelas nossas horas Como estamos nos sentindo Por que estamos sentindo Determinadas coisas O que nos despertou Aquele sentimento E assim buscar Uma busca de si mesmo E compreender As limitações Que carregamos E o que nós precisamos Nos desligar Dessas limitações Crescer Aprender Compartilhar Por outro lado A mídia Nós não vamos poder nunca Vamos poder nunca Responsabilizá-las Porque é a lei do progresso É o desenvolvimento tecnológico Agora é lamentável Quando você vê pessoas No mesmo ambiente Cada uma na sua Só no murmúrio Com o outro do essencial E às vezes até se falando Pela própria Tem famílias que se comunicam Dentro da própria casa Pelo WhatsApp Não é? Então nós vamos observar Que é o nosso egoísmo mesmo É o nosso egoísmo E quando a pessoa Está do nosso lado Não sabemos Nos dar de vida Atenção Olha, há muito tempo Na época não havia Essa conquista Dessas mídias sociais Estão em modo Hoje em dia Mas nós já ouvíamos Alguém que nos dizia assim Não permita que ninguém Passe em vão ao seu lado Às vezes não precisa Levar grandes conversas Mas um sorriso Né? Um olhar No olho Olhar no olho Do outro Quanta gente Foge desse contato Às vezes está falando Com você Mas olha para todos os lugares Olha para o chão Olha para o teto Olha para a roupa Para o sapato Mas não consegue sustentar O olhar São mecanismos de fuga Né? Então Querer pessoas próximas Não é estar necessariamente Querendo compartilhar Atenção e companhia É isso que ela nos fala E nos faz refletir Depois ela nos diz assim A sociedade competitiva Dispõe de pouco tempo Para a cordialidade desinteressada Para deter-se em labores A benefício de outrem É o que nós falávamos A atenção Né? O João Nosso amigo Joãozinho O negão O vernec Ele diz assim Que certa feita Ele estava andando Em um determinado local E alguém pediu ajuda E ele estava realmente Sem recurso Naquela hora Aí ele passou Falou Olha meu irmão Eu até gostaria Mas é que hoje Eu tive tanta coisa E não tenho nem um tostão Nesse momento Mas eu peço a Deus Que abençoe Que você consiga A atenção de outra pessoa E aquele que tiver A disponibilidade de recurso Possa te atender E demorou um pouco mais ali E a pessoa calada E no final Falou assim Ai meu irmão Você já me deu muito Porque você foi A única pessoa Que me respondeu E a primeira Que parou Para me dar atenção Nos últimos dias Então Observa só Né? E nós vemos Tanta marzela no mundo Os índices de suicídio De depressão De síndrome do pânico E aí nós vamos ver Que são criaturas Que às vezes Só queriam o mínimo Da nossa atenção Também vamos encontrar Aquelas Que nós paramos Damos atenção Ouvimos E até dentro Da disponibilidade Tentamos atender Mas por não fazermos O que outro queria E exigia que fizéssemos É como se aquilo Não tivesse valor E de alguma forma Tudo isso Está dentro de nós Uma hora Nós somos aquele Que sabemos agradecer O mínimo que recebemos Outra hora Nós somos aquele Que não valorizamos E exigimos do outro Sempre mais Nós Trazemos conosco Muita insegurança De volta Aquela questão Que você tinha levantado Da afirmação pessoal É uma necessidade Muito grande Que nós temos De sermos aceitos E reconhecidos Isso demonstra Insegurança Porque se nós Precisamos que o outro Diga que a gente Está bem Que a gente está bonito Que a gente é inteligente É porque nós Não conseguimos Enxergar a si mesmos Nós não nos conhecemos Então a gente está Sempre necessitando Do outro E nas lutas humanas Conforme a Joana Ela diz aqui O atropelamento Pela oportunidade A vida corrida Muitas vezes as pessoas Nos decepcionam Não correspondem A nossa expectativa De preencher Esse vazio Essa insegurança Que nós trazemos E as decepções Com os amigos Com os familiares Fazem com que a gente Se isole ainda mais A gente deixe de acreditar No outro Ah, mas eu não acredito Mais em ninguém Eu faço Faço pelas pessoas E só recebo Coisas negativas As pessoas não retribuem As pessoas não sabem Ser amigas Existe uma cobrança Muito grande Das pessoas Em relação às outras E aí O que que acontece Ela mergulha No mundo virtual E se isola E cada vez mais Vai abrindo espaço Para a depressão Você está acompanhando O programa Momentos com Joana de Ângeles Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda E Nelson Tavares E essa depressão Que é um flagelo Atualmente Ela atinge Não somente Pessoas Mais maduras Mas também Crianças E jovens Eu ainda ontem Atendendo um jovem Ele me dizia Eduardo Eu estou passando Por uma situação Meus pais não concordaram Comigo Mas ninguém senta Comigo para conversar Meu pai se isolou Ficou chateado Mas não veio falar comigo E eu estou muito abalado Com isso A dificuldade De comunicação Entre pais e filhos Sim E o filho Muitas vezes E isso tem sido Recorrente Eu acho que os pais Que estão nos ouvindo Responsáveis Precisam prestar Atenção nisso Eu atendo muitos jovens E a reclamação Geral deles é A minha mãe Não me escuta Minha mãe Não conversa Comigo O meu pai Não sabe O que eu estou passando O sentimento O sentimento de solidão E de vazio Entre crianças Esses jovens E jovens Tem aumentado De forma Assim Assustadora E isso tem levado Esses jovens As drogas As drogas Porque se eles não Encontram O acolhimento Dentro de casa Se eles não Conseguem preencher Esse vazio Eles vão buscar Preencher isso De alguma forma Lamentavelmente O mundo Ele está aí Oferecendo A porta larga Da perdição São as drogas Ilícitas As drogas ilícitas A promiscuidade Sexual Onde o jovem Tenta suprir Esse vazio Só que Nesta conduta A probabilidade De ele terminar Muito mal É muito grande E muitas vezes Eles dizem Que Eu pergunto O que você sente falta? Eles falam De alguém Que me entenda Os jovens de hoje Os adultos Eles não sabem Lidar com esse jovem Por que que não sabem? Porque não escutam É um mundo diferente Nós vivemos num mundo Onde a realidade Que o jovem de hoje A criança de hoje Enfrenta Não é a mesma Que eu enfrentei Que a Miranda enfrentou Que o Serginho Que está aqui na técnica Enfrentou Que você que está Nos ouvindo Enfrentou Eles vivem num mundo Muito diferente Com valores Muito diferentes E muitas vezes Deturpados A probabilidade Hoje De um jovem Enveredar por um mau caminho É muito maior Do que no meu tempo De jovem Eu sou jovem ainda 42 anos Mas quando eu tinha 15 Eu me recordo Que não era Essa realidade Que eu vejo hoje Nas escolas Que eu vejo hoje Nas ruas O jovem O jovem está Entrando em desespero O jovem está Entrando em colapso Emocional Pela carência Afetiva É Porque é algo Que tem que ser construído Esse estado Que já se apresenta Agora É uma sensação De abandono Exatamente Não é É uma sensação De abandono E nós Ainda considerando Que os pais Eles também Trazem Às vezes Isso consigo Porque não tiveram Nós encontramos Pais jovens De 30 anos De 30 anos E que também Não tiveram Isso Com a nossa Idade A minha 59 anos A sua A faixa ainda Dos 40 Não é Graças a Deus Nós tivemos Família Com referência Cristã Referência Cristã Não é aquela Situação Só de Dizer Ali tem uma Igreja Vamos entrar Mas que Levava a Igreja Para dentro De casa Eu agradeço Muito a Jesus Uma família Pobre Numa situação Muito lá dentro Do interior Do país Mas A família Toda Teve um Esteio Que era Alguém Que soube Apresentar Jesus Dentro do Lá Na hora Da escassez Do recurso Material Na hora Das lutas De enfrentamento Moral Mas Sobe ter A tranquilidade De saber Que alguém Nos dirige Que alguém Nos ama Não nos perde De vista Uma pessoa Analfabeta Então Nem todos Tiveram Essa oportunidade De ter Essa vivência Da igreja Do templo No lá Não é E quando A vida Nos convidou A outros Caminhos Nós fomos Ficando Fortalecidos Mas nem todos Conseguiram Isso Não é Nós vamos Observar Que no dia a dia Quantos pais Às vezes Deixam a criança No celular Brincando Ou então Na televisão Vê um desenho Um tempo inteiro E não senta Ainda que deixe Também a criança Um pouco só Mas fique Observando De longe Para que ele saiba Que está sendo Acompanhado Está sendo Observado Que de vez em quando Interage O que está apresentando O desenho Que desenho É esse Mesmo sabendo Mesmo sabendo Qual é o desenho Mas para que a criança Saiba Que está compartilhando Ali Isso é interessante Porque o meu filho Tem seis anos E quando ele está Vendo o desenho Ele fica muito feliz Quando nós estamos Interagindo com ele No desenho Ele faz questão Ele vê o desenho De novo Para nos explicar O que era E ele quer Que a gente Ache graça Com ele Você vê essa necessidade Que a criança Já apresenta De estar junto E é uma construção E você quer ver Uma coisa interessante Eu lembro dos momentos Na evangelização Com o maternal jardim É quando você Pede para que eles Ensinem alguma coisa A você Quando Mesmo algo Que você já sabe Mas você É o interesse dele Gosta tanto daquilo A alta afirmação Aí você pede Ah me ajuda Que eu não estou Sabendo disso Me ensina Eles se sentem Importantes Afirmação pessoal Isso na construção Da personalidade É muito bom Porque ele vai saber Que tem sempre algo A oferecer a alguém E na hora Que ele sente necessidade Ele não fica Constrangido Em pedir a participação De alguém Na sua necessidade Os pais Sempre reclamam Ah mas meu filho Não sai do quarto A minha filha Não sai do quarto Mas eles não percebem Que eles foram Permitindo Que isso acontecesse Na realidade Eles saíram Do quarto do filho Exatamente Não é? Olha aquela ideia De você no final Do dia Dar um beijo De boa noite Dar um abraço Chegou da escola Como é que foi o dia? O que você aprendeu De novo hoje? A família não se reúne mais Era muito comum Antes Que não tinha Tanta tecnologia As pessoas sentavam Em torno de uma mesa Para jantar Pelo menos jantar E conversavam Sobre o seu dia Sobre os problemas Hoje falta A proximidade E a falta De proximidade Mesmo entre Quem mora Debaixo Do mesmo teto É que tem gerado Tanta solidão Ler junto Com a criança Aquela historinha Antes de dormir Lembra do Matheus Quando eu convidei Para ele Para dormir Na minha casa Tia Tia Mas você vai ler Uma historinha Para mim Antes de dormir Leio Uma historinha Eu acompanhei Uma situação Na rua Há alguns anos Atrás Estava caminhando Ali na praça Sanspen E duas jovens Tinham saído Do colégio Devia ser mais ou menos Umas Cinco e meia Quinze Para as seis Da tarde E uma delas Apressada Eu tenho que chegar Em casa Porque se eu chegar Depois de seis horas Minha mãe chama atenção Porque quando meu pai Chegar do trabalho O banheiro Já tem que estar livre E todos tem que Sentar a mesa juntos Já que durante a manhã E meio dia Não fazemos Refeição juntos E ela estava Muito chateada Porque ela queria Até ficar um pouco Mais na praça E a colega falou Ah, mas você está Chateada por isso? Ah, como eu gostaria Que alguém estivesse Preocupado com a hora Que eu vou chegar Ou sair de casa Como faz diferença São coisas mínimas Básicas Agora também Temos que saber Que colocar isso Na prática Requer uma certa Atenção Para não haver Também uma sobrecarga Não é? E você sufocar o outro Porque ninguém gosta De sentir sufocado É importante Que você dê o espaço Para que o outro Se apresente E você esteja atento Para se apresentar E receber o outro Quando chega Seja dentro de casa Na rua Na amizade Na casa espírita Respeitar limites Sem deixar que esse limite Justifique O afastamento O abandono É, tem pessoas Que acabam ficando sozinhas Se sentindo solitárias Na solidão Exatamente por esse comportamento Que a Miranda Acabou de expressar Porque ela tem Uma necessidade De afirmação Ela tem uma carência Tão grande Que ela exige demais Do outro Se ela tem um amigo Ela quer que aquele amigo Seja amigo dela Se esse amigo Se esse amigo está falando Com outra pessoa Se ele está dando atenção A outra pessoa Ela não aceita Então ela pressiona Ela sufoca esse amigo O que esse amigo faz? Se afasta E aí algumas vezes Eu conversando Isso é muito comportamento De jovem E adultos também Mas o jovem É interessante Porque Ah, fulano Eu pensei que fulano Era meu amigo Mas pensou por quê? Aí ele vai explicar Não, porque Esse final de semana Ficou lá com os amiguinhos dele Ele não me deu atenção Aí eu falei assim Você acha que A amizade dele É só sua Ou ele compartilha Com outras pessoas? É o egoísmo Nós somos criaturas egoístas E esse comportamento De exigir demais Dos nossos amigos Exigir demais Dos nossos familiares Faz com que Essas pessoas Ao invés de se aproximarem Da gente De terem prazer Em estar conosco Elas se sintam mal Se sintam sufocadas O que elas fazem? Retiram-se E aí A pessoa fala Ah, mas todo mundo Está se afastando de mim Será que o problema Está nos outros? Ou será que está No nosso comportamento? Mas como é difícil Enxergar-se Como é difícil Olhar pra dentro De si mesmo E perceber que O nosso comportamento É que muitas vezes Afasta as pessoas Isso Os nossos preconceitos Porque não deixa De ser um domínio Exatamente Você querer ter A exclusividade Da atenção de alguém Não é? Nós refletimos Jesus é o referencial De amigo Para nós E não existe Alegria maior Para um amigo Ver o seu amigo Conquistar nova amizade Porque vai ampliar O ciclo de amizade O círculo É isso aí Estamos chegando Estamos chegando no final E a Joana Deixa uma reflexão Aqui também importante Que ela diz A sociedade competitiva Dispõe de pouco tempo Para a cordialidade Desinteressada Para deter-se Em labores A benefício De outra Eu acho que a grande Mensagem aqui No encerramento Do programa Estamos chegando No finalzinho É Essa dica Que Joana de Angeles Nos dá Precisamos olhar mais Para o outro Labores Em benefício De outra Trabalhos voluntários Vamos ajudar Tem tanto sofrimento No mundo No meu whatsapp Está lá Quem não é solitário Quem não é solitário Só é solitário Quem não é solidário Porque A pessoa solidária Ela jamais estará solitária Quem ajuda Quem se preocupa Com o outro Quem participa De trabalhos voluntários Preenche Esse vazio da alma E nunca vai se sentir Sozinho Ainda que essas pessoas Que ela esteja Tendo contato Sejam pessoas Completamente desconhecidas Sim No livro Fonte Viva Emmanuel Através do Chico Tem uma página Solidão Porque ainda tem Aquele momento De solidão Quando você faz Uma reciclagem De emoções E valores E as vezes Aqueles já não Se identificam Mais com você E nós temos Que respeitar o outro Mas que essa solidão Não seja aquela De se sentirem Abandonado Ou abandonar alguém Que tenhamos A solitude Que aquele momento De estarmos a sós Em nossa própria companhia Precisamos É o autoconhecimento Para que saibamos Valorizar os minutos Conosco É aquele minuto Que nós podemos Ocupar O nosso tempo mental Numa oração Pensando naquele Que naquele momento Está num abrigo Está num hospital Está numa emergência Da vida Está num momento De crise E precisa de uma vibração De um amigo Seja conhecido Ou não Que o nosso pensamento Seja direcionado Para o bem Em benefício Daqueles que precisam De atenção Muita paz Que Jesus nos guarde Até o próximo programa Muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro Com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda E Nelson Tavares E a Rádio Rio de Janeiro E a Rádio Rio de Janeiro E aí